É meus amigos, o nosso querido Bumbum que tava meio quietinho aí nesses últimos dias, depois das entrevistas que ele deu lá na Summer Game Fest, que nós cobrimos aqui várias informações e tudo mais, ele veio no seu Twitter fazer uma brincadeira, digamos assim, com a comunidade Mortal Kombat, onde ele faz referência ali a Novo Ninja, Animality, o retorno de Motaro, algumas coisas bem interessantes aqui que a gente vai ver, e a gente vai responder neste vídeo aqui junto de vocês, e obviamente eu quero muito saber a opinião de cada um depois nos comentários aqui embaixo, saudações deles, seu canho nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né? Deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, então vamos lá minha gente, vou trocar a minha tela aqui sem mais delongas, e uma informação bem legal aqui pra vocês pessoal, nós fomos selecionados aí pra poder participar do Stress Test do Mortal Kombat 1 que vai acontecer a partir da sexta-feira, já temos live agendada pra gente poder conferir na sexta-feira mesmo, na hora do almoço, o link tá aqui embaixo no comentário fixado, então acesse aí e já deixem agendado pra vocês conferirem esse gameplay delicioso com a gente que vai perdurar aí durante todo o fim de semana que termina na segunda, né? Então a gente vai aproveitar sexta, sábado, domingo, até segunda-feira pra gente poder curtir esse Stress Test, sentir o jogo, ver como é que tá e tudo mais. Mas vamos lá, caras, seguinte, nosso querido Ed Boon mandou esse tweet aqui pra gente recentemente falando o seguinte, ó, vamos jogar Truth or Troll, verdade ou trollagem, e ver quão bem a comunidade de MK sabe o que realmente vai acontecer no Mortal Kombat 1. E aí ele faz uma série aqui de 10 perguntas colocando justamente essa enquete de verdade ou trollagem, E aí, cara, algumas aqui são bastante interessantes e pra mim, na minha humilde opinião, ele não colocou algumas delas aqui à toa. Eu vou colocar aqui, eu vou responder junto de vocês, obviamente a gente pode responder aqui e no final das contas não ser nada, então justamente por isso, né, que eu comentei lá no início, eu também quero muito saber a opinião de vocês com relação a isso daqui depois. Primeiro de tudo, haverá um novo ninja colorido introduzido no Mortal Kombat 1? Mais um ninja, mais uma cor aí pra poder ser introduzida nesse game que nunca apareceu na franquia, pelo menos foi o que eu entendi aqui da pergunta dele, né? Eu fico pensando, ele já disse em entrevistas, né, que nós teremos sim novos personagens aparecendo. Então, cara, isso é uma coisa que pra mim eu acharia legal, no entanto, eu fico um tanto preocupado com relação a vir um ninja novo, mais um, né, porque a gente já tem vários dentro do jogo ali, e ser só mais um personagem que vai aparecer pra poder apanhar, que nem um condenado, que nem o nosso querido noob, né, no Mortal Kombat 11, como vocês bem se lembram ali, e ele não é muito aproveitado e tudo mais. Se eles trouxerem pelo menos um personagem que tem um gameplay bem trabalhado, aí vai ser bem bacana, entendeu? Então, assim, com relação a isso daqui, visto que eles falaram que teremos novos personagens, eu acho que seria legal se eles trouxessem um novo ninja, numa nova cor, com novos poderes, então vou colocar como Truth. E aqui ficou bem dividido, como a gente pode ver, ó, 51% achando que é trollagem e 48% achando que é verdade. Eu gostaria que eles trouxessem mais um ninja novo aí, embora eu gostaria também que eles trabalhassem melhor os que já estão, mas beleza. Seguindo aqui, Shujinko vai ser um dos Cameo Fighters? Cara, eu acredito que vai. Porque já faz muito tempo desde que o Shujinko apareceu, eu acredito que ele não vai estar inserido na história, mas como um Cameo Fighter, eu acho que ele possa aparecer sim. Agora, rapaz, isso daqui, meus amigos. Os Animalities retornarão no Mortal Kombat 1. Isso é uma coisa que a gente vem discutindo nos nossos vídeos, nossas lives e tal. E é, como eu sempre comento, cara, eu fico muito curioso pra ver como seria o retorno dos Animalities aí nesse novo jogo. Ainda mais que nós estamos aí em 30 anos da franquia, uma comemoração super legal. Eles estão resgatando muita coisa antiga, né, com os Cameo Fighters e como o próprio Ed Boon falou. Temos Brutalities, temos Fatalities aí, não sabemos se vai ter Friendship como teve no 11. E eu acho que seria muito legal se eles trouxessem os Animalities de alguma forma aí repaginados, tá? Eu fico bastante cético, mas muito cético mesmo com relação a isso. Mas eu gostaria que fosse verdade, entendeu? Pra poder justamente ver como seria desempenhado aqui esses Animalities no Mortal Kombat 1. Inclusive, teve uma das lives nossas, ou foi vídeo, não lembro, que comentaram que o nosso querido Kotal Kahn no Mortal Kombat 11, ele faz um Fatality lá, que ele vira o Jaguar. Jaguar, né, povo? Eu sempre me confundo com relação aos bichos. Mas ele se transforma num Jaguar e tudo é muito foda, a animação inclusive. E eu acho que seria um ponto de partida pra eles implementarem nesse novo jogo também. Embora eu fico preocupado com os bichos que eles iriam transformar a galera. Essa é a minha maior preocupação, cara. Se seria uma coisa realmente que eles iriam levar pra zoeira, só pra poder referenciar ali mesmo os Mortal Kombat antigos. Ou se eles iriam, de fato, né, pensar mais sobre isso. Seguindo aqui. Lu Ferrino vai fazer uma aparição no Mortal Kombat 1. Pra quem não conhece, cara, pra quem não tá ligado nesse nome, Lu Ferrino é esse cara aqui, ó. Ele fez o Hulk, ele é muito conhecido por ter feito o Hulk e tal, mas ele também é muito conhecido pelo mundo do fisiculturismo. Se vocês conferirem, né, não sei se vocês já viram, depois coloquem nos comentários também. Não sei se está disponível ainda na Netflix, mas tem um documentário chamado Pumping Iron, que acompanha ali a carreira do Arnold Schwarzenegger. Acho que no último Mr. Olimpia que ele tava disputando, inclusive, tem uma foto de ambos aqui, ó. Onde o Lu Ferrino aparece como um dos competidores lá. E aí a gente vê o Arnold dando umas trolladas nele, eles participando da competição juntos e tal. E o Lu Ferrino é um cara gigantesco, mano. A gente olha pras fotos assim e não parece em termos de tamanho, né? Não só de músculo mesmo. Mas o cara é gigantesco, sabe? Visto que nós tivemos aí Arnold Schwarzenegger aparecendo no Mortal Kombat 11 como Terminator. Ele disse que nós teremos mais um astro aparecendo aí no Mortal Kombat que ainda não foi anunciado, não foi confirmado e tudo, sabe? Já tivemos Jean-Claude Van Damme que é das antigas. O Lu Ferrino também é das antigas. Então eu fico muito com o pé atrás nisso aqui, cara. Fico na dúvida, sinceramente, pessoal. Fico na dúvida com relação a isso daqui. Eu vou colocar como verdade mesmo. Porque na moral, cara, eu acho que seria uma surpresa muito grande eles trazerem o Lu Ferrino. E eu acredito que ele toparia também, sabe? De fazer uma aparição de alguma maneira e tal, interpretando algum personagem aí. Talvez um boneco novo, que a gente ainda não sabe. Eu vou colocar como truth, porque é um desejo que eu tenho, entendeu? O Lu Ferrino gosta do trampo dele. Já vi muito a série do Hulk com ele e tal. Mas as probabilidades aqui, igual o pessoal colocou, né? De ser trollagem, são grandes. Mas eu gostaria muito que fosse verdade, cara. Então eu coloco como truth aqui. Agora, temos o nosso querido Meat como Camel Fighter. Eu acho que é trollagem, mano. Porque o Meat é um personagem que, sim, pra mim, tá, pessoal? Na minha humilde opinião. Não tem tanto apelo, assim, dentro do Mortal Kombat. E aí, ó. Camel Fighters terão Brutalities. O Ed Boon confirmou que cada um dos personagens do Mortal Kombat 1 vão ter dois Fatalities. E também os Camel Fighters terão um. Então, assim, eles ainda vão implementar vários Brutalities para os personagens principais. Eu acho, acho que os Camels não terão Brutalities. Pode ser que eles adicionem, de repente, mais um Fatality pra cada um deles. Embora nas entrevistas eles tenham dito que os Camels terão apenas um. Entendeu? E aí eles vão trabalhar mais nos principais. Então, eu acho que isso daqui tá mais pra uma trollagem. E aí, meus amigos, seguindo aqui nas perguntas, ó. Teve essa daqui que eu acabei respondendo meio que sem querer quando eu tava clicando pra poder ver as enquetes, né? Que ele tava fazendo. Ele falando do Mortal Kombat 1 ter uma cena pós-créditos. Cara, eu acho que vai ter. Eu acho que seria algo interessante deles adicionarem ali, depois dos créditos e tudo mais. Pra gente poder ficar com o pulguinha atrás da orelha. E eu acho, acho que eles possam trazer depois um outro pacote de história. Assim como eles fizeram com o Aftermath. A gente vai ter que conferir essa história da MK1 primeiro. Pra gente poder ter uma ideia geral de se eles vão trazer isso mesmo. Ou se eles vão deixar pra um próximo jogo. No entanto, eu acho que isso é verdade. Agora, com relação ao Puzzle Combat, cara. Pra mim isso aqui é trollagem, porque nas entrevistas mesmo, muita gente perguntou pra equipe da Netherrealm lá na Summer Game Fest e tudo. E aí eles disseram que esses minigames, infelizmente, não vão fazer seu retorno agora. Se eu bem me lembro, perguntaram especificamente do Mortal Kombat. E aí eles disseram que não nesse jogo. Então eu acredito que Puzzle Combat também não deve fazer seu retorno. Isso que pra mim é uma trollagem também do nosso querido Bumbum. Nós teremos um personagem de quatro pernas no Mortal Kombat 1. Ó, aqui ele não especificou Camel ou personagem principal. E só fazendo um pequeno corte aqui, meus amigos. Porque eu tinha gravado essa parte aqui. Só que o tapado não tinha percebido que nessa parte aqui da pergunta sobre um personagem de quatro patas. Eu não notei o no. Pra mim ele tava falando sobre termos um personagem de quatro patas. Não o contrário. Então eu acabei marcando aqui como verdade. Só que num desejo do meu coração. Esperando sim que o Motaro retorne como um Camel Fighter. Pelo menos pra gente ver o personagem aparecendo aí. Que não surge desde o Mortal Kombat 9 ali. Que tá só na história pra poder morrer e tudo. Então daqui, só fazendo uma correção. Eu gostaria que fosse uma trollagem por parte dele. De não termos um personagem de quatro pernas, tá? E aí por fim, cara. Mortal Kombat 1 terá o retorno do Test Your Sight. Entendeu? Que é o Teste Sua Visão. Aquele modo do Mortal Kombat 9 lá. Que tinha aquela bolinha. E a gente tinha que ir acompanhando os negócios movimentando lá. Depois clicar no correto e tudo. Então. Ele tá falando aqui sobre a gente ver o retorno desse Test Your Sight. Uma coisa que eu lembro da galera reclamando bastante. No Mortal Kombat 11 principalmente, né? Eu também achei ruim disso daí. É da gente não ter esses modos divertidos. Como a gente teve alguns ali no Mortal Kombat X. E também no Mortal Kombat 9. Onde nós tivemos vários desses modos. Eu gostaria muito que retornasse. E visto que estamos nos 30 anos da franquia. Onde eles estão juntando muita coisa antiga também. Eu acredito que isso possa ser verdade. Então. Basicamente. É isso pessoal. Que nós temos aqui. Dessas perguntas que foram feitas para o nosso querido Bumbum. Para a comunidade aí. Para a gente poder colocar. Se é trollagem. Se não é. E tudo mais. E agora. Obviamente. Eu quero muito saber. E a opinião de cada um de vocês. Meus amigos. O que vocês acham de cada uma dessas perguntas. Que foram feitas aqui. Destas que eu respondi. Quais vocês pensam diferente. Que ele pode estar trolando. Falando a verdade e tal. Obviamente. Muita coisa que a gente respondeu aqui como verdade. Pode acabar não sendo. E a trollagem pode acabar acontecendo de fato. Vamos esperar poder ver. Só o tempo vai dizer. E em breve. Nós teremos muitas informações sobre isso daí. Beleza meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Deixa aí embaixo seus comentários. Eu vou adorar ver de cada um. E mais uma vez. Não se esqueçam do likezão. Se inscrevam no canal. Ativam o sininho. Para não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão. Para todos vocês aí. Até mais. Fuemos. Meus amigos. Meus amigos. Meus amigos.